X, 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 I get up and I'm spinning it all When I throw, 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 throw it up Starts working like molly E aí galera, beleza? E estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Farb Simulator 17 Com mais um Apresentando Mod E galera, no vídeo que eu apresentei essa tobata, digamos assim É, teve um escritor que me mandou um link, cara, do... Desse negócio na vida real Bem na verdade galera, ele não é utilizado só uma lâmina só É utilizado dois desse, no caso duas pessoas, um aqui Outro, né, mais pro lado E interligando uma lâmina entre eles É assim que funciona, cara, legal, legal, bacana É, mas hoje é um caminhãozinho, cara, muito legal Eu não sei se ele tá na categoria caminhões ou aonde que ele vai tá Não, acho que vai tá em vários, né É, vários Exato, mano, que esse caminhãozinho aqui é muito louco, cara Vamos ver como que ele funciona Vamos lá, vamos comprar esse aqui Cara, olha o tanto de configuração desse negócio, cara Vamos comprar um padrão de tudo, galera Ó, padrão desse aqui Só pra gente ver o que vai mudar E claro, a carretinha deles, né Carretinha dele, não deles Vamos lá ver Aqui O que que muda de um pro outro Não muda nada Não muda nada, galera Ó, ambos tem correia É, não muda nada Então eu vou comprar somente um, cara Somente de um tipo lá É, mudando os padrão Que não muda nada É a carretinha aqui, obviamente, né Transportar as coisas Vamos ligar ele aqui Vamos ver Ó, o Ronquim Muito massa, mano Ó, velocidade ali no painel O RPM, né Retrovisores Função Tá, vamos comprar o... O restante, né, cara Deixa eu aproveitar e vender É, esses aqui que eu já comprei A gente tá fazendo o negócio certinho, né Vê certinho o que que muda De um do outro É, eu só comprei assim Porque, né, galera Eu vi que era muito igual Um do outro, cara O que que muda, mano Velocidade máxima 43 Mentira Não, 43 também Já mentiu Ah, sei lá, cara Sei lá o que que aumenta aí Só um tem mais discriminados Coisa, sei lá Acho que esse aqui é o tanho de combustível maior Só pode A única coisa que aumenta aqui Tá, beleza Vamos lá Não, sai Cor principal Vamos comprar o vermelho Igual tá na foto aqui Configuração da roda Vamos comprar um padrão Não sei se eu já tinha comprado um padrão Mas beleza Vamos mudar isso aqui Mode wheels Não sei o que Industrial standard Tá Cor da roda Vamos colocar aqui Sei lá, preta Não sei qual que tava Design Vamos mudar o design aqui, ó Barreu Não sei o que Barril Tá Plataforma Ah, e original Tá Beleza Não sei o que tá Vamos ver com isso aqui E voltou o original Tá Vamos ver Aqui Tá A rodinha original Cara, esse meu mouse tá batendo Esse negócio aqui Tá fazendo um barulho estranho Rodinha original Rodinha, ó Bacana Ah, entendi Cara Isso aqui é pra você transportar Né Obviamente Algum pallet Alguma coisa assim Aqui E aqui Água Legal Tem até um medidor ali Esse medidor funciona Bem legal E você pode transportar líquidos aqui Ó lá, ó Cinco mil litros Tá até meio que apagadinho Legal E esse aqui tem teto Bacana, cara Legal, legal Agora vamos comprar a carretinha Pra ver como é que vai ser O que que muda Tá, vai ser as rodas, né Beleza E o design Ou barril Ou Carreta Tá Mas deixa eu comprar aqui agora como carreta Beleza Comprar vermelhinha Mais bonitinho, né Pela fotinha, né Mais bonitinha Vamos comprar esse aqui Vermelho Vamos mudar a roda Cor da roda Vamos colocar Ah, deixa branca mesmo É Plataforma standard E com tetinho Isso Vamos comprar esse aqui E vamos ver como é que vai ser Beleza É esse aqui, ó Vamos ligar Hã? Cara, o ronkin dele é muito legal O ronkin dá lenta Porque quando acelera Ele fica estranho Fica feio Ok, engatou ali, ó Conjuntinho bacana Agora vamos comprar aqui Que eu vi que tem uma função ali Bem interessante, cara Vamos comprar bastante aqui Disse aqui Bastante paletes Bastante paletes Que eu quero testar aí Como que vai funcionar Beleza Esse tanto aqui acho que já Eu acho que já é suficiente, né Galera Vamos lá Deixa eu vir aqui Selecionar o veículo, né O caminhãozinho Mudar a ferramenta Ele apertar correia X Tá, eu tenho que selecionar Eu quero paletes Aqui, ó Squared paletes X Carrega dois Carrega dois, mano Agora vou apertar X Vou apertar L Ih, não aceitou? Deixa eu ver Ah, acho que eu tenho que Ah, Y Unload Aí dá apertar correias Bacana Tem mais uma aqui no meio Mais uma aqui, ó Vamos ver a carretinha de trás Se tem a mesma função É bem provável Que vai ter a mesma função Vamos ver aqui G Vai ter Vai ter Paletes X Volta um pouquinho Ah, moleque E qual que solta? Y E agora L Galera Muito massa Só que, olha Ué E aí, fi? Eu não consigo virar, galera É tanto peso Olha isso É muito peso, cara Deixa eu fazer o seguinte, ó Solta a correia Aperta X Agora muda a seleção Solta a correia E aperta X Olha aí, ó Agora sim, hein, mano Agora dá pra transportar aí Também já tá travado, né, galera Por causa do X lá E dá pra você andar De boa Galera, claro Dá pra transportar tudo que você querer Paletes Fênus O que você querer Dá pra estar transportando Aqui nesse caminhãozinho Galera, muito legal, cara Curti Um modzinho aí Diferente um pouco Pra vocês Então É isso aí, galera O link pra download desse mod Vai estar Aqui na descrição Então É isso aí, galera Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha Que se dá demais Se inscreva no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau